E a Prefeitura de São Roque liberou a abertura de salões de beleza e barbearia, mesmo com a cidade estando na fase laranja do Plano São Paulo. Quem vai trazer as informações aqui pra gente é o Walter Calles, direto daquela região. Boa tarde, Walter. Oi, Karina. Muito boa tarde a você. É isso mesmo. Um decreto municipal foi publicado com as novas regras de funcionamento de salões de cabeleireiros, barbearias, clínicas estéticas e salões de beleza em geral. São Roque está na fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização. Mas, durante live, o prefeito Cláudio Góes afirmou que a cidade apresenta índices quanto à Covid-19 para poder passar a fase amarela. A decisão de flexibilizar, segundo informações da Prefeitura, também atende às necessidades dos profissionais da área, apresentadas em reuniões realizadas diretamente com a administração municipal e o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Os estabelecimentos podem funcionar de quarta a sábado, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. O horário dos clientes tem que ser agendado com intervalo de 20 minutos entre os atendimentos para que haja a higienização local. Tem que ter uso de máscaras, luvas e álcool em gel. E é preciso respeitar distanciamento de 2 metros entre as estações de trabalho. E é proibida a permanência de acompanhantes nos estabelecimentos. A Prefeitura informou ainda que a flexibilização quanto a esses estabelecimentos pode sofrer retroação, caso o município volte para a fase vermelha do Plano São Paulo. São Roque hoje, Karina, tem 389 casos confirmados de Covid-19 e o número de óbitos causados pela doença está em 19. Karina? Obrigada, Walter, pelas informações.